Estou muito feliz por receber este prémio. Primeiro agradecer aos jurados, aos adeptos e aos jogadores que votaram em mim. Agradecer à equipa, à equipa técnica, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que me proporcionou este prémio. E agora é continuar a crescer, a desenvolver-me e a ajudar a equipa.